de não sair, que eu faço chamada no final, tá? Deixa eu colocar aqui, começar a gravar aqui. Aí. Bom, agora eu tô gravando, galera. Nós vamos fazer a correção da bateria e também tem dois exercícios que eu tinha deixado. Nós vamos corrigir tudo pra finalizar. Eu dei a bateria porque ela já é uma revisão pro simulado. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Essa revisão pro simulado, eu dei uma semana antes porque eu sabia que aí eu viria hoje e corrigiria com vocês e já faríamos essa revisão. Então, certo? Se vocês deram um ponto igual o Gustavo falou, ah, a bateria tava bem tranquilo. É isso. Nós temos que saber os polígonos, temos que saber o ângulo interno e o ângulo externo, número de diagonais. O grande problema de números de diagonais é tem uma fórmula pro total e tem uma explicação quando for cada vértice, certo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu, peraí, deixa eu aceitar uns colegas. Vocês que estão aqui. Imar, Isabela, Júlia e Boruto. Tá bom. Olha só, então o que eu quero de vocês? Igual a gente faz exercício durante a aula. Eu quero que vocês participem. Vocês podem ir perguntando. Ah, professor, eu fiz desse jeito. Eu gosto, tá? Às vezes vocês acham que não. Bom dia. Ah, não vou falar. Bom dia, Imar. Então, hoje a gente vai corrigir a bateria, tá, Imar? Então, o que eu quero que fique claro pra vocês? Eu gosto quando vocês falam assim, professor, eu fiz de outra maneira. Por quê? De repente outros colegas também fizeram. E aí a gente vai discutindo essas maneiras que vocês fizeram. Que lógico que a grande maioria das vezes vocês só fizeram direto. E eu faço passo a passo explicando. Deixa eu aceitar aqui o Barcelos. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão enxergando o logo do Alexander Fleming? Uhum. Sim? Ótimo. Sim. Então, vamos lá. Geometria, professor Gabriel. Qualquer dúvida de vocês, não esperem, não esperem até o final, não. Então, podem já vir, já perguntando. Bom dia, Caio. Bom dia, Isabela. Bom dia, Ravi. Nós vamos corrigir a bateria de geometria, tá? Peguem aí a de vocês. Se fizeram no caderno, se imprimiram, tanto faz. Então, o que que... Aí, deixo que vocês corrigiam. Então, vocês não precisam esperar eu terminar de falar, não. Vocês podem ir tirando as dúvidas no decorrer. Sem problemas. Vamos lá. Número 1. Quanto mede o ângulo externo de um polígono regular, cujo ângulo interno mede 172 graus? Não precisa nem fazer conta, professor. É, oito. Oito. Oito graus. Não precisa nem desenvolver a conta. É só fazer 180 graus menos 172 graus. 180 menos 172. Prof, esse quanto eu te metia é 100% lógica. Assim, não tem outra explicação. É, dá pra... É mais uma revisãozinha, sabe? É facinho de fazer. Não é aquele negócio de teste difícil. Ah, é. Exato. Ó, então é isso. Tá vendo? São deduções. Igual a Angelita falou. Não tem tanto. É lógica. Então, é isso. O aluno tem que entender essa ideia da lógica de que um ângulo interno e externo junto forma meia volta. e meia volta é 180 graus. Se um vale 172, foi o que a Clara e a Angelita falou aí. Só pegar 180 menos 172, dá oito graus. Toda vez, qualquer exercício que falar de ângulo interno e pede o externo, é ver quanto falta pra 180, porque eles são suplementares. Dois. Calcule o número de diagonais de um um decágono. Primeira coisa, quantos lados tem um decágono? Onze. E a letra que representa o número de lados é N. Qual é a fórmula do total de diagonais? Onze menos três vezes onze sobre dois. Muito bom. Ó, já falaram pra mim a fórmula substituída. A fórmula do total de diagonais é N vezes N menos três dividido por dois. N significa número de lados, D significa total de diagonais. Então, no lugar do N, vamos colocar o onze, ó. Do jeito que vocês me falaram. Onze menos três, quanto que dá? Oito. Aí fica oito vezes onze sobre dois. Aí fica oitenta e oito sobre dois. É igual a quarenta e quatro. Muito bom, Clara. Olha lá, ó. Onze menos três é oito. Oito vezes onze, oitenta e oito. Oitenta e oito dividido por dois, quarenta e quatro. O Eymar fez direto. Pode falar, Eymar. Eu sabia que você ia falar. Eu acho mais fácil esse modo direto. Eu acho mais fácil. Ó, o Eymar tá falando assim, ó. Oito dividido por dois é quatro. Vezes onze, quarenta e quatro. Tranquilo. Acho mais fácil assim. Então, essa fórmula aqui vocês vão ver, galera. Vocês vão usar no oitavo, vocês vão usar no nono, vocês vão usar no ensino médio. Então, toda vez que falarem em números diagonais de polígono, é essa fórmula. Ela não muda. Vocês vão ver. Usa-se tanto que acaba ficando natural. A gente vai decorar ela automaticamente. Calcule o número de diagonais de um pentadecágono. Primeira coisa. Quantos lados tem um pentadecágono? Quinze. Quinze. Então, o N vale quinze. Então, no lugar do N, eu coloco quinze. Olha lá, ó. A fórmula das diagonais tá aqui. Ela nunca muda. No lugar do N, eu coloco quinze. Seis vezes quinze. Isso. Quinze menos três, quanto que dá? Doze. É doze. Aí fica doze vezes quinze sobre dois. Aí fica cento e oitenta sobre dois, que é igual a noventa. Noventa diagonais. Ou igual o Eymar falou, ó. Aqui o Eymar faz doze dividido por dois é seis. Seis vezes quinze, noventa. Qualquer coisa, se fez de outro jeito, se pensou de outra maneira, pode ir dividindo com a gente aí, tá? Exercício quatro. Se não tivesse a alternativa, iria dar um pouquinho mais de trabalho pra vocês. Mas como tem a alternativa? Ei, pessoal, eu entendi a três. Qual? Vamos lá, Maria Rita. Ó, o número de diagonais de um pentadecágono. Pentadecágono tem quinze lados. Peguei a fórmula das diagonais. No lugar do N, eu coloquei quinze. Aí eu fiz quinze menos três dá doze. Doze vezes quinze, cento e oitenta. Dividido por dois, noventa. Só joguei na fórmula. Ah, tá, tá. Viajei, calma. Eu ia falar, porque você tem facilidade. Eu ia falar, você... Mas pode ir falando alguma coisa, não tem problema. Viajei. Vamos lá. Um polígono regular com exatamente trinta e cinco diagonais. Olha só. Eu tava falando desse. Esse exercício aqui, pra vocês, no nono ano, provavelmente vai ter... Isso aqui é uma questão de vestibular que tem. Vai ter... Sim, eu compro. Oi, pode falar. Nessa questão aí, eu tive bastante dúvida, né? Aí eu fui procurar no Google, né? Pra ver se como é isso, tá pra entender um pouco. Eu cheguei em uma, mas dá só pra entender um pouco. Eu preciso da sua ajuda pra entender isso. Ó, esse exercício é exatamente isso, claro. Ele é uma questão de vestibular que funciona assim. Ele vai dar uma equação do segundo grau. Fica assim, N ao quadrado, menos três Ns, menos trinta e cinco igual a zero. Que se usa delta e báscara, que um dia o Thiago me perguntou. Pra vocês ainda não tem. Vocês ainda não resolvem equações do segundo grau. Então, eu coloquei ele. Pode falar. Vai lá. É, tipo, eu acho essa conta bem fácil. Que é, tipo, é só usar a forma da diagonal pra ver mais ou menos. E aí, é só fazer a forma da diagonal com o tanto de lado que tem aí. Isso, Jô. Professor, eu fiquei testando, tipo... É isso que eu testei no final. Eu testei no final. Ô, Angelita, é isso aí mesmo que eu estava falando. Se fosse sem alternativa, iria ficar difícil pra vocês. Porque vocês ainda não aprenderam essa matéria do nono ano, equações do segundo grau. Mas como eu dei alternativa, é o que eu sempre falo durante a aula pra vocês. Se você tem alternativa, às vezes o aluno fala, ah, eu chutei no seu simulado. Aí eu viro e falo assim, chutou qual? Porque tem algumas que é absurdo. Tem outras que até vai. Então, chutar é você ir pela lógica. Então, eu vou fazer o que vocês falaram. Olha só. Eu vou substituir cada uma das alternativas na forma da diagonal. No lugar do N, colocando 6. 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. 18 dividido por 2, 9. Não é o ex-áculo. 10. 10 menos 3 é 7. Vezes 10 é 70. Dividido por 2, 35. 35. Foi esse. Então, a letra B é a alternativa. Só que só pra provar pra vocês, quantas diagonais tem o polígono de 20 lados? Peraí, deixa eu ver aqui. Pensa aí. 20 vezes 17 dividido por 2. Mas eu não sei quanto que é 20. 20. Ó, João. 170, bro. Isso. João, olha o que você falou. E eu sei que você tem facilidade no cálculo mental. Ó a ideia do Emargo. Você falou assim. 20 vezes 17 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 17. 10 vezes 17. 170. 170. Só aquele cálculo rápido. Quem tem mais dificuldade, não é o caso do João, por isso que eu falei com ele assim. Quem tem mais dificuldade, arma as continhas, normal. Ó lá, 9. 9 menos 3 é 6. 6 vezes 9, 54. Dividido por 2, 27. Precisa, vocês estão na 4 ou na 5? Na 4. Na 4, 4. Ó, 12 menos 3 é 9. 9 vezes 12, 108. 108 dividido por 2 é 54. Então, olha aí. Eu coloquei esse exercício pra vocês. Eu queria que vocês viessem assim, ó. Achando de cada um. Mas lá no nono ano, vocês vão ver que o professor do nono vai fazer geometria como de vocês, vai fazer diferente. Ele vai achar uma fórmula, vai usar a equação de segundo grau, achar delta e básica e marcar a alternativa. Então, foi claro que era só ir substituindo cada lado? Vocês estão trabalhando com alternativas. Eu fiquei em dúvida nessa. Daí eu perguntei pro meu irmão, assim, porque o meu irmão já tá na faculdade. Daí ele virou e falou, não, você tem que usar delta e básica. Eu falei, não, cara, não tem. Daí ele, tem sim. Daí eu tava discordando com ele. Mas você entendeu que você vai usar delta e básica. Mas vocês ainda não sabem delta e básica. Só lá no nono. Por isso que eu coloquei as alternativas. Por exemplo, seria interessante esse exercício. Se eu quisesse trabalhar delta e básica, eu tiraria as alternativas. Porque aí não ia dar chance de chute. Vamos lá. A medida do ângulo interno de um colígono regular é o triplo da medida do seu ângulo externo. Quais são esses ângulos? E aí, me deem uma ideia. Eu usei equação com duas incógnitas. É igual a 45. Pronto, gente. Com duas incógnitas. Vamos lá, então. Me falem. Sim, equação com duas incógnitas. Coloquei assim. A primeira informação é com ângulo interno e o ângulo externo juntos formam 180. Vou chamar o ângulo externo de X. Pode falar, Gustavo. Fala aí, vai lá. Então, X mais Y é igual a 180. A gente sabe que X é Y vezes 3. Então, substituindo a equação. Que aí ficam as incógnitas iguais. E 3Y mais Y é igual a 180. 4Y dividido por 180 é 45. Y é igual a 45. Que é o ângulo externo. Eu coloquei Y como o ângulo externo. Eu só tirei isso. Rapidão, Tiago. Só deixa eu... Gustavo, excelente. É isso mesmo. Ainda você usou. Eu vou te falar como chama isso. Vocês vão aprender esse ano. Se já não... Sistemas. Exato. Só que, olha só. Eu já vou deixar você falar, Tiago. Eu nem vou montar sistema. Eu vou pôr aqui. O ângulo externo eu chamei de X. E o interno é o que o Gustavo falou. O ângulo interno é o triplo da medida do ângulo externo. Então, se o externo vale X, o interno vale 3X. Tiago, pode falar. Eu só ia falar com o Sônia que era mais fácil cortar as duas etapas iniciais. Porque eu não ia precisar de sistema, né? Ah, eu direto. Exato. Eu ia precisar de sistema se forem dois valores diferentes não relacionados. Tipo, por exemplo, eu tenho o preço do gatinho dourado e eu tenho o preço do azul. Então, numa questão vai ser, por exemplo, o gatinho dourado é 3X. Então, não vai precisar usar duas incógnitas. Só uma. Não, sim, mas tipo, eu faço isso pra treinar mesmo. Exato. Os dois estão certos. Tá certa a ideia do Tiago. O Tiago tá falando assim, Gustavo. Dá-se pra... É isso que eu falei. Igual vocês falaram na número 1. Ah, eu fiz sem conta. Não sei. Conta mental. Então, Tiago, isso que você tá falando é o sistema mental. Você já resolveu um sistema mentalmente. Porque uma letra está em função da outra. Mas eu gosto de escrever. Porque, tipo, no ano que vem, ou no final desse ano, a gente já vai trabalhando. Então, já é bom ir colocando no papel. E, Tiago, eu vou dar até um exemplo pra você, que você falou, que usa-se bastante. É o do estacionamento. No estacionamento tem carros e motos. Num total de 60 veículos. C mais M igual a 60. Pode usar assim também. Olha lá, então, chamei o ângulo externo de X, o interno de 3X, porque é o triplo do externo. Agora, os dois juntos é igual a 180. Olha lá, ó. Ângulo interno mais ângulo externo, 180. 3X mais X é igual a 180. 3X mais X, 4X. Lembrem que 4X significa 4 vezes o X. Tá multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 4, 45. Como eu pedi quais são esses ângulos, o externo é 45. O interno é 3X. 3 vezes 45, 135. Opa. Então, 45 e 135. Tá bom? Se eu não fui claro, vocês podem ir falando, tá? Falo, professor, não ficou claro, não sei de onde veio aquilo, sem problema. Tranquilo? Então, qualquer coisa, vamos falando, hein, galera? Ah, professor, eu não entendi. Repete aquele começo. Porque o grande, o problema do problema é o problema. Fica assim, é uma frase bem... Bom, 45 é de qual ângulo? Ângulo externo. Professor, o problema do problema é o problemático do problema. É, o problema do problema é o problema do problema. Se você for falar isso, você tá sendo muito redundante. Redunda totalmente. É só você falar que o problema, o problema é um problema. É só um problema. Tipo, o problema não tem problema. Porque ele é um problema. Então, não tem como ele ser duas vezes ele. Se você tiver outro. Vamos lá, tá bom. Só que, ó... Se você tiver um problema dentro... A situação problema, o difícil é esboçar ela. Vamos lá. E agora, esses daqui eu achei muito fácil. Eu coloquei só pra vocês darem uma retomada mesmo. Qual é o total de diagonais... Ah, não. Esse aqui até que é legalzinho. Pode falar. Pro. Faz esses aí no simulado, Pro. Ah, tá bom. Eu coloquei esse aqui só pra dar uma vez. Eu acho que esse devia ser simulado, professor. Esse devia ser simulado? Qual é o total de diagonais de um polígono regular que tem seis diagonais de um vértice? Se uma vértice... Se um vértice sai seis diagonais, quantos lados tem o polígono? Nove. Muito bom, ó. Porque... Nove multiplica por seis... Peraí, rapidão, Gustavo, ó. Olha só, galera. N menos três é o número de diagonais de cada vértice. E ele tá falando que sai seis. Então, igual a seis. Vou repetir. N menos três significa o número de diagonais de cada vértice. E ele falou que é seis. Menos três, passa pra lá, mais três. N mais três, nove. Qual é o nome do polígono de nove lados mesmo? Nove lados e N é ágono. N é ágono. N é ágono, verdade. Agora vai pra forma das diagonais, olha lá, ó. Nem precisava. Podia fazer o que o Gustavo tava querendo fazer. Nove vezes seis dividido por dois, ó. Por que seis, professor? Só coloquei aqui, ó. Nove menos três dá seis. Seis vezes nove, cinquenta e quatro. Dividido por dois. Vinte e sete. Um exercício fácil. Certo? Ou não certo? Muito fácil. Tranquilo. Se esse é fácil, sete ou oito, então? O sete é muito mais fácil, professor. Não, professor. Deixa um pouquinho ainda. Eu tô copiando. Tranquilo, Javi. Se eu não me engano, eu não sei se é o sete ou oito. Só é essa parte aqui, né? Pode ir. Pode ir. Muito boa. Não precisa um pouquinho rápido, não. Qual coisa eu vou falando mesmo. Olha lá. Quantos lados tem um... Ah, não. O sete era melhorzinho. Quantos lados tem um polígono em que o número de diagonais é o triplo do número de lados? Então, primeiro. Essa é o número de diagonais. Isso. Ó, o D número de diagonais. E ele é igual ao triplo do número de lados. Então, D é igual a três Ns. Tá bom? Porque o exercício falou. O número de diagonais é igual ao triplo do número de lados. Então, D é igual a três Ns. Pega a fórmula das diagonais. No lugar do D, nós vamos colocar três Ns. Tá vendo? Por quê, professor? Porque o exercício falou que o número de diagonais é o triplo do número de lados. Aí vem a ideia que o Gustavo e o Tiago estavam discutindo ali. Que é ter a mesma letra, a mesma incógnita no exercício. Agora, ó, o dois tá dividindo, passa pra lá multiplicando. Duas vezes três Ns, seis Ns. Tá vendo? Só passei esse dois multiplicando. O N tá multiplicando, passa dividindo. Aí foi que eu ensinei vocês que eu falei. N em cima, N embaixo, pode cortar. Sobra só o seis. Toda vez que tiver o número em cima ou mesmo embaixo, corta. Menos três, passa pra lá, mais três. O nome do polígono de nove lados, N-ágono. Esse eu acho que era o mais famoso. Foi pelo teste, pô. Foi? Foi pelo teste. Ah, é verdade. Mas, eu nem fiz nada. Tipo, eu só me baseei no exercício passado. Se você fosse analisar bem, é só você ver que nove vezes três é igual a vinte e sete. Exato. Pode ser também. Excelente. É isso que eu quero que fique claro pra vocês. Eu só estou... Aqui, ó. É outro exercício que se não fizer essa minha ideia aqui, João, daria... Ó, porque eu daria uma equação do segundo grau. Porque a distributiva, ó. N vezes N, N ao quadrado. N vezes três, menos três N. E toda vez que tiver N ao quadrado, é uma equação do segundo grau. Você resolve de outra maneira. Nessa daí, eu fiz que nem você fez, igualzinho. Eu tinha feito uma da apostila que ele falava que era o dobro. Vamos lá? Vamos. Professor, eu fiz por tentativa. Tipo assim, um número que é diagonal é o triplo. Então, tipo, nove, triplo, três, três, vinte e sete. Ótimo, pode ser. Tranquilo. Acho que quase todos fizeram assim. Não, a Angelita fez todo o desenvolvimento. Foi a Angelita que falou comigo. Por isso que eu falei quase todos. Não, professor, eu fiz... Alguém coloca o que é o particular. Eu não fiz assim por teste, professor. Eu não fiz assim por teste. Eu só me vaziei nas vezes passadas. Exato. Já lá já estava resolvido. É uma questão de observação. Vamos lá. Aqui eu já coloco. Um exercício resolve o outro. Exato. Um exercício resolve o outro. É pouco conteúdo para essa primeira. Num polígono, cada vértice... Vértice é extremidade... Cada vértice é extremidade de nove diagonais. Que polígono é esse? Ó, cada diagonais... Opa, cada vértice. N menos três. É extremidade de nove diagonais. Ou seja, igual a nove. Qual? Igual a nove. Menos três passa para lá, mais três. Nove mais três, doze. Qual o nome do polígono de doze lados? Do decáguro. É, do decáguro. Muito bom, do decáguro. Nossa, por isso é tipo... É muito fácil. Quando falarem em total de diagonais, D igual a N vezes N menos três, dividido por dois. Quando falarem em cada vértice... N menos três. Pode falar. Ué, Raví. Professor, quando for assim, pode, tipo, fazer só de cabeça? Só inverter o sal? Por exemplo, nove mais três? Pode, pode fazer sim, Raví. Tranquilo. Tipo, muita gente se confundiu. É a mesma coisa das seis. Só que, tipo, colocaram com outras palavras. Aí, se cada vértice é extremidade de nove diagonais, Então, de cada vértice saem nove diagonais. Isso. Só mudou o tipo do texto. Exato, Gustavo. É a mesma coisa, só mudou o texto. Posso passar? Esse aqui é... Aqui, ó. Mesma coisa, só que com outro texto. Num polígono, cada vértice é extremidade de 17 diagonais. Qual é o nome desse? Qual é o polígono desse? Se de cada vértice sai 17, Lembrem que você não liga com três vértices. Com ele mesmo e nem com os dois vizinhos. Então, 17 mais 3 é 20. Qual o nome do polígono? Ecoságono. Ecoságono. Pode falar aí, Marco. Se o exercício passado foi muito difícil, Esse foi ainda mais. Esse foi mais ainda? Então, tá ótimo. Não, mas que dificuldade. Pra ser, pra ser. Meu Deus. Eu tenho uma dúvida. Só que não é sobre esse exercício, tá? Mas pode perguntar. É porque, tipo assim, Se o n menos 3 é igual a número de diagonais que cada vértice tem, Tipo assim, a gente multiplica o número de diagonais de cada vértice pelo número de lados. Mas então, por que a gente divide por 2? Ótima pergunta. Olha só. Por que que a gente divide por 2? Por caso que você... Porque cada diagonal pertence a dois vértices. Liga um vértice no outro. Então, João, você conta ela cada duas vezes. Certo? Eu conto aqui, conto ela onde ela chega. E é por isso que eu divido por 2, pra tirar essa diferença. Entendi, entendi. Professor, 10 a gente vai ficar fazendo desenvolvimento? Pode falar direto. Peraí que eu já vou falar, gente. Deixa eu só responder um aluno do grupo de vocês. Não. Vai demorar um... Senão vai demorar um... Peraí que deixa eu só responder um colega de vocês. Aí, vamos lá. Continuando. Só que tinha alguém... Vamos lá. Ó, isso aqui só era pra treinar. Como que eu faço a letra A? Eu posso fazer... Mas 6x igual a 10x. É, 10x aí divide por... 10x aí divide 5 vezes por 10, que tá 18. Aí faz 18 por 4, que tá 72. Aí 6 igual a 68, que é de 180. Muito bom. Excelente, Silvio. Olha só. A soma dos dois igual a 180. Ó, ângulo externo e ângulo interno. Somei, deu 10x. Tá multiplicando, passou dividindo. Só que eu quero cada ângulo. Volta aqui, ó. 4 vezes 18, 72. 6 vezes 18, 108. A próxima tem o interno. Determine os ângulos internos e externos. Os dois. Professor, você percebeu que você colocou o mesmo polígono em cada uma das... Segundei os valores, né? É porque não acha exercício sobre esse conteúdo, sabia? É bem difícil. Nem no poliedro. Eu pesquisei, nós temos um banco de dados. Então, aí eu fui montando todos eles. Vamos lá. Como que eu monto essa B? Você junta os x e com o que é do x soma e o que é de graus, você soma também. Professor, eu já coloco... Professor, eu já coloco o 4x e o 7x igual a 140. Tá bom, Gustavo. Aí fica 7x, que é igual a 180 menos 40, que é igual a 7x, que é igual a 140. E aí x, que é igual a 140, dividido por 7, que x é igual a 20. Muito bom. Olha, é certinho. A Clara fez igualzinho o que eu montei aqui, ó. Então, somou os dois, igual a 180, porque ângulo interno e ângulo externo. Letra soma com letra, número com graus com graus. Ela juntou, aí mais 40, passou menos. O 7 tá multiplicando, passou dividindo. Dá 20. Agora, vamos achar aqui. 4 vezes 20. 80. Mais 25. 105. 105. Então, o outro é óbvio que é 75. Mas olha a prova real. 3 vezes 20. 60. 60 mais 15. 65. Agora, a letra C, só pra garantir que não vai ficar dúvidas, eu vou fazer com vocês. É o mesmo que tava no caderno. Por mais que seja a fração, a soma é a mesma coisa. Meia volta, 180 graus. Então, eu coloco x sobre 4 mais x sobre 3, x sobre 6, igual a 180. Primeira coisa, eu vou tirar o MMC dos denominadores. Qual é o MMC entre 4 e 6? 12. Muito bom, 12. Agora, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Usando o termo correto, eu divido... Usando o termo correto aqui, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 12 dividido por 4? 3. 3 vezes x? 3x. Muito bom. 3x. 12 dividido por 6? 2. 2. 2 vezes x? 2x. 2x. E aqui embaixo, se não tem nada, tem que número? 1. 1. 12 dividido por 1? 12 vezes... 12 vezes 180? Faz aí, o incêndio. Bastante. Dá o quanto, Gustavo? Não é o incêndio. Eu coloquei só o resultado. O senhor fica a 2.160 graus. 2.160 graus. Obrigado, galera. Olha lá. Depois que você tirou o MNC e dividiu pelo denominador e multiplicou pelo denominador de todos, tira o 12. Corta ele. Tira o 12. 3x mais 2x? 5x. 5x. O 5 tá multiplicando. Aí, x que é igual a 2.160 dividido por 5 e x que é igual a 432 graus. Isso. Agora, substitui. 432 dividido por 4. 4. Esse é o longo interno, né, professor? Vai dar 108. 108. E 432 dividido por 6. Tem coisa que eu vou fazer, né, professor? 72. Exatamente. Esse daí de dividir, professor, se você divide um, é mais fácil já logo fazer o bagulhinho quanto falta pra 180. É. Exato. Suplemento. Isso. Olha o que o Gustavo tá falando. Se achou um ângulo, não precisa fazer a conta do outro. Só vê quanto falta pra 180, que chama-se o suplemento de todos eles. Ótimo. Posso passar? Pode. E o 11, que eu gosto bastante. Bem fácil esse daí. Fácil, é. Eu acho mais fácil do que tirar o MMC. Sabendo que a medida de cada ângulo interno pode ser representada por x mais 30 e cada ângulo externo por x sobre 3 mais 10 graus, quais são as medidas de cada ângulo interno e externo? Mesma coisa. Soma os dois igual a 180. Porque um é a representação do ângulo interno e o outro é a representação do ângulo externo. Eu coloquei... Professor, é sobre 3? É que lá tava fraquinho, né? É. Então, professor, eu disse que fez eu errar. Então, eu coloquei sobre 2, professor. Não tem problema. Eu vou considerar das duas maneiras, tá bom? Ah, eu coloquei sobre 3 depois. Tá bom. Eu vou considerar das duas maneiras. Porque teve dois ou três alunos que me mandaram no particular perguntando, professor, esse número aqui é um 2 ou é um 3? Então, eu vou considerar das duas maneiras. Olha só. Isso que eu quero que vocês peguem, é. Pra acelerar o cálculo. Como só tem uma fração, ao invés de eu tirar o MMC, todo mundo que não tem esse denominador, eu multiplico por 3. 3 vezes x. 3 vezes x. 3 vezes 30. 90. Olha lá, 3x mais 90. Esse que tem o denominador aqui, ó, galera, não multiplica. Só repete. 3 vezes 10. 30. 30. E 3 vezes 180, 540. Olha o que eu fiz. Esse, esse, o 10 e o 180, eu multipliquei por 3, porque não tinha o mesmo denominador. Esse aqui eu só vou repetir. Agora, número, letra com letra, gaus com graus. 3x mais x, 4x. 90 mais 30, 120. Mais 120, passa pra lá, menos 112. Vai ficar 4x. 540 menos 120, 420. 4x. A multiplicando, passa, dividindo. 4x. 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 105, 105, 105, 105. 105. Agora, vem a pergunta. Pediu apenas o valor numérico de x ou pediu cada ângulo? Cada ângulo. Então, vamos lá. 105 mais 30. 135. E, ó, você poderia fazer o que o Gustavo falou, só ver quanto falta. Mas, só pra prova real, 105 dividido por 3. 35. 35 mais 10. 45. Certo? Não rendi. Deixa eu ver, deixa eu... Alguém falou. Deixa eu ver se eu fizesse com 2, só pra... Peraí. Deixa eu colocar aqui. Aqui eu dei com 2, aí não deu, meu. Não dá valor exato? O meu não deu. Não, depois que você terminar, você pode voltar na 11? Eu fiz o meu curso. Não tá aparecendo pra vocês? Ah, agora tá. Agora tá. Tá? Qualquer coisa, se não tiver, vocês me falam. Ó lá, deixa eu tentar fazer aqui. Vai ficar... Se fosse 2, Gustavo, ia ficar 2X mais 60 mais X mais 20 igual a 360. É isso? Ó, aqui nesse cantinho eu só tô fazendo... Vou pôr em azul. Só tô fazendo porque teve... O Gustavo fez. Eu também. Se fosse 2, tá bom? Eu também. Você também, Tiago? Vamos ver o que dá aqui. 3X mais 80 igual a 360. É isso? Tá certo? 3X igual a 360 menos 80. 3X igual a 280, né? O 3 tá multiplicando, né? O Gustavo já falou. A resposta é 280 dividido por 3. X vai dar periódico. Vai dar 90, 93... 93,3 periódico. Eu coloquei assim. Eu coloquei X é igual a aproximadamente 93,4. Porque tá bom. Tá. Deixa eu aproveitar e dar uma dica sobre isso, tá bom? Não tá errado, tá, Tiago? Só que funciona assim. Quando você for arredondar... Você... Ó, quer arredondar até aqui. Olha quem tá pra trás. Se aqui for menor que 5, você mantém. Se quem tá pra trás for maior que 5, você aumenta 1. Ah, verdade. Tá bom? É isso que eu vou deixar 3. Só que eu tinha esquecido essas regras. Não tem problema. É 3. Vamos lá agora. Ó, 93,3 mais 30. Quanto que dá? Oi? 93,3 mais 30. Vai dar 123,3. Isso. E o outro, quanto falta pra 180? 56,7. É, 56. Não. É, 56,7 por causa do decimão. Tá aqui. Então, quem fez... Ó, galera, pra quem não prestou atenção, eu só fiz aqui no canto, porque teve alguns alunos que fizeram usando 2, porque não tava tão legível. Então, eu fiz aqui no canto. Tá bom? Que eu vou considerar. Vamos lá. Agora, só são os exercícios que eu tinha deixado, sem ser semana passada, na retrasada. quantas diagonais possui um decágeno? Podem fazer aí na hora que vão me falando. Eu dou um pedido. 44. 44. Um do decágeno. 54. 54. 54? Olha eu. Esqueci. E um penta decágeno. 90. 90. Ah, já falei o outro, 740. É o do caderno, tá esse daqui? Só é colocar na fórmula, tá bom? Professor, qual fórmula? Aquela D igual a N menos 3 vezes N dividido por 2. Aqui, quanto dá o valor de X? 20. X igual a 20. X igual a 20. Quanto que dá os ângulos? 80 mais 100. 80 e 100 mais 100. 80 e 100. Muito bom. Quanto dá o valor de X aqui? 32. 111 mais 69. Quanto que deu os ângulos? 111 mais 69. Esse aqui é o mesmo, o mesmo da bateria, tá bom? Olha lá, ó. A mesma coisa. É a mesma coisa. Só era que eu não tinha corrigido esse aqui. Ó, galera, fiz assim rápido o que a gente fez durante a aula, hein? Número de diagonais e ângulo. Bom, então nós terminamos o conteúdo pro simulado. não tem porquê ir mal. O que que eu vou pedir pra vocês na hora... Oi? Tem alguma tarefa pra... Não. Não, só estudar, revisa a bateria, tudo, revisa as coisas que a gente fez, bastante coisa no caderno. O que que eu quero que prestem atenção? Toma cuidado com a leitura. Vocês sabem que eu coloco bastante texto no simulado. Aí, às vezes, vocês não leem, tem que prestar atenção quando eu pedir o valor de X, quando eu pedir cada ângulo. Às vezes, eu posso pedir só o ângulo interno, às vezes, só o ângulo externo. Então, eu sei que o conteúdo é fácil, eu sei que vocês estão bem, vocês participam, vocês vão perguntando, vocês não deixam passar nada, eu falo. É sempre assim, vocês... Não se ensina nada à toa. Tudo vocês dirão, eu entendi, ah, professor, foi muito rápido aquilo. Então, o que que eu quero? Eu sei que vocês manjam do conteúdo, que vocês dominam. Só que, aí, às vezes, vocês erram, às vezes, eu pego o aluno muito bom, ele tirou nove. Aí, eu falo, por quê? Ah, porque eu não li. Quando eu erro um exercício que eu não sei, eu até falar, eu não sabia mesmo, eu tentei. Agora, é chato quando você fala pra mim, assim, poxa, professor, eu não sabia que tava pedindo os ângulos, eu achei que era só o X. Então, tomem cuidado. Eu sei que vocês estão bem preparados pro simulado, pro conteúdo, vocês participam, vocês perguntam, eu gosto de vocês participando, assim, porque eu vou sabendo o que aprenderam bem e o que não aprenderam, pra gente poder revisar. Então, o que que fica claro? Eu só me preocupo com a rapidez. Pode falar. Essa lista era pra estudar pro simulado, né? Isso. Eu fiz antes que era pra dar tempo de eu corrigir e tirar as dúvidas. Eu prefiro dar a bateria antes. Tá bom? Agora, deixa eu parar de gravar. Calma aí. Pode fazer. Pode. É da matéria? É que eu ia parar de gravar só pra responder as perguntas, mas se for da bateria, eu... Não é? Não, não é da matéria. Então, deixa eu só parar de gravar, porque senão fica muito extenso pra quem não viu ou quem vai ver. Tá? E eu vou fazer chamada, tirar as dúvidas, tudo isso com vocês. E aí